Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bessi Beiro e hoje, gente, eu estava me sentindo super fã, super divertida, louca. E aí eu resolvi fazer uma maquiagem no mood em que eu estava, que eu estava super empolgada, alegre, queria fazer algo diferente, colorido, pra entrar no mesmo mood que eu estava naquele dia, tá? Que no caso não foi hoje. Então eu comecei hidratando o meu rostinho com creme nutritivo da Nivea, fui massageando, massageando bem abaixo dos olhos, levo toda essa hidratação para o pescoço e hoje a gente vai trabalhar só com produtos cremosos, tá? Então teremos várias dicas. Venho com essa bruma, que é a Fix Glow da Bruna Malheiros, dou aquela leve chacoadinha, chacoalhadinha, né, que é importante, e esburrifo bem no meu rosto pra deixar ele úmido. Enquanto a minha pele ainda está úmida, eu venho com a base da Boca Rosa, que é uma base mate. E eu gosto muito desse truquinho de vir ou com uma água termal ou com uma bruminha, depois vim com a base, né, com a pele úmida. Eu acho que recebe melhor, espalha melhor, enfim, fica com um acabamento mais fresh, sabe? Mais bonito na pele. E com a esponjinha úmida de Dona Mariana Saad com a Oceane, eu vou dando batidinhas e vou fazendo uma camadinha fina. Gente, é assim que eu gosto de trabalhar com a minha base, tá? Eu gosto de vir dando batidinhas, fazer uma camada fina na pele, pra depois, aos poucos, eu vou adicionando aonde eu preciso de mais cobertura. Então, primeiro, eu me preocupo em fazer uma camada fina e uniforme, e depois eu consigo visualizar melhor, olhando, né, o meu rosto como um todo, aonde eu quero um pouco mais de cobertura, porque essa base, ela é uma base de cobertura de média alta. Claro que eu consigo super fazer uma cobertura mais leve, né, mais suave. Depois que eu fiz a cobertura mais fina, eu venho pontualmente com a esponjinha, dou até uma batidinha com os dedos, pra ficar com uma cobertura mais alta, somente onde eu quero. E aproveitei essa base, tem uma cobertura legal pra cobrir as minhas olheiras, tá? Com o corretivo da Natura, na cor um pouco mais clara que o tom da minha pele, agora eu venho pra fazer o jogo de iluminação, né, pra dar efeito no rosto, ou seja, eu vou iluminar apenas o centro do meu rosto, fica super bonito, né, então, aplico um pouquinho ali abaixo dos olhos, no centro do rosto, né, nariz, testa e queixo. E volto dando batidinhas com a própria esponjinha. Bom, como eu falei, iremos trabalhar apenas com produtos cremosos, vou utilizar esse contorno cremoso da Tracta, que eu amo, é um stick, né, um bastãozinho, e essa cor dá bem certinha pro meu tom de pele, tá? Então, faço três bolinhas ali de cada lado, nas laterais do meu rosto, na testa e no queixo, e também aplico um pouquinho ali pra fazer um leve contorno no nariz, tá? Como essa cor, ela não é muito mais escura que o tom da minha pele, ela fica um sombreado super natural. E, gente, sempre que a gente for trabalhar com produtos cremosos, eu particularmente gosto muito de trabalhar com a esponjinha. Então, eu venho dando batidinhas, com muita calma e paciência, pra esse produto ele ir se mesclando naturalmente com a base, sabe? Fazendo uma mistura, uma mescla de cores natural, até que fique com uma transição suave, sem ficar com muita marcação, sabe? E aí, na sequência, venho com esse blush da Marc, né, da Avon, ele tem um tonzinho bem de pink, tá vendo? Eu amo esse blush, acho ele muito fofo. E aí, com o meu próprio pincelzinho de blush, eu vou pegando ele aos poucos e vou dando batidinhas. Nunca se esqueça de ir dando batidinhas, nunca arraste produtos cremosos, porque realmente vai ficar difícil, vai tirar o que tem embaixo. Então, venho dando batidinhas com a mão leve e venho adicionando pouco produto, tá? Criando camadas. Na sequência de produtos cremosos, vou utilizar o iluminador da Vult, na cor 02. Eu amo esse iluminador. Primeiro, como que eu gosto de trabalhar com ele? Dou uma aquecidinha no meu dedo, tiro o excesso no dorso da minha mão e eu vou dando batidinhas pro produto entrar no meu dedo, né? Assim ele aquece. E depois eu venho e coloco ele sobre a minha pele, no rosto, e vou dando batidinhas. Lembrando, sempre batidinhas, nunca arrastando esse produto. Eu acho que dessa forma, né, a gente aquecendo o produto e tirando o excesso, a gente vai criando camadas naturais. Então, vai formando naturalmente um degradê e, como eu falei, ele vai se misturando ali com a pele. Então, aplico nos pontos altos do meu rosto, no centro do rosto, arquinho do cupido, nariz, abaixo da sobrancelha, cantinho interno dos olhos. Enfim, todos os pontos que eu quero iluminar. Depois eu volto com a esponjinha, como eu só trabalhei com produtos cremosos, eu volto acentando tudo no rosto, pra tudo ficar mais pertencente ainda mais à pele, sabe? Bom, pra selar, vou usar o pó translúcido da Arela, né? É um pó compactado, porém ele é translúcido, então ele não adiciona cor, não é um pó pesado, né? E eu gosto de utilizar ele com esse pincelzinho. Então, eu selo a região abaixo dos olhos, né? Principalmente a região ali do corretivo, pra ele não ficar sambando e nem acumulando. E, basicamente, a minha zona T. Bom, eu estava muito empolgada e, novamente, eu vou trabalhar com essa paletinha, 12 Shades, da Mariana Saad, com a Oceane. Eu amo essa paleta, gente, tô amando criar vários looks com ela. Eu já começo fazendo o meu esfumado com a Secret Garden, que é esse tom de verde bem parecido com o tom da minha blusa. E eu escolhi trabalhar com essa sombra com um pincel maior e fofo, que é um pincel de esfumar, tá? E eu já comecei trabalhando esfumando ela. Depois eu pego a espondinha, tô dando um leve acabamento ali nas beiradinhas. Agora eu vou voltar, só que agora, dessa vez, sem pincel e sim com o meu dedo, com essa sombra brilhante, cintilante, né? E eu aplico no restante da minha pálpebra. Eu queria muito trabalhar com esses tons de verde, pra fazer um look mais monocromático, né? Vocês sabem que é muito a minha vibe, eu amo esse look monocromático. Fui aplicando ali aos poucos com os meus dedos, só que essa sombra, ela é uma sombra, apesar de cintilante, ela esfarela um pouco, gente. Trabalhar com sombra verde e roxa é uma desgraça, juro. É difícil ficar lindo, mas é difícil, porque se cai ali, ele dá muito uma impressão que você volta com as olheiras. E por isso, eu não deveria ter selado, e sim feito os olhos primeiro, né? Justamente pela cor da sombra, se caísse alguma coisa, eu poderia voltar com o corretivo. Pois que terminasse os olhos, eu deveria selar. Mas enfim, tudo bem. Veio com essa sombra cintilante mais clarinha, que se eu não me engano é electric, e eu vou aplicando ali com os dedos, dando batidinhas no centro dos meus olhos. Eu queria um ponto de iluminação bem vibrante, sabe? No centro dos meus olhos, que chamasse mais atenção. Essa sombra ficou a coisa mais linda, porque ela de fato é uma sombra super diferenciada na cor, sabe? Ela é meio 3D, enfim. Como eu falei pra vocês, eu dei uma leve cagadinha ali, ó, no canto interno, tá vendo? Tive que voltar com um pouquinho da base e um pincel menorzinho, pra ir dando batidinhas e conseguir consertar. Quando você trabalha com pouco produto em cima do pó, funciona, mas lembrem-se que é um remendo, tá? O ideal era não ter selado antes e ter deixado pra selar depois, que assim eu poderia retocar o corretivo. Volto com essa sombra mais clarinha, que é electric, somente abaixo dos olhos, que eu queria realmente só trazer um ponto de luz, sabe? Não queria nada muito dramático. E apliquei abaixo dos olhos e depois vim com um pincel um pouquinho mais fofo esfumando. Antes de vir com a máscara de cílios, já apliquei Curvex pra deixar os cílios preparados e bem curvados pra receber a máscara. E com a máscara de Colossal da Maybelline, né? Minha máscara favorita da vida, eu vim aplicando e fiz uma camadinha ali com ela. E nesse dia eu tava afim de fazer misturinha de máscara. Então, depois que eu vim com ela, eu vim com a Wonder Lash da Bruna Tavares, que ela é super power também. E aí eu apliquei ela por cima pra dar um pouquinho mais de volume e alongamento. Porque eu queria esses cílios bem power, já que eu não ia utilizar cílios postiços, tá? Agora eu vim com esse batom da Ruby Rose. É um batom vermelho um pouco mais fechado pra entrar nesse mood de tons frios, que tava a minha pegada aí nesse dia, né? Apesar de colorido é um pouco mais discreto. E, gente, esse batom, ave maria, juro, ele gruda na pele, que depois parece que até mancha. E eu tive muita dificuldade de trabalhar com esse batom, particularmente quando eu vou trabalhar com um batom mais escuro, eu gosto de trabalhar com pincel. Mas eu inventei que eu poderia simplesmente que ia dar tudo certo com o próprio aplicador. E aí depois eu tive que vir consertando, né? Depois pra dar acabamento, você vem com pincelzinho chanfrado limpo, ou com um pouquinho de corretivo também, pra dar acabamento. Mas olha, foi difícil. Porque esse batom, depois que ele seca, ele seca muito rápido. É difícil de dar acabamento, viu? Mas esse é o resultado final desse look. Eu achei que ficou super divertido, de uma forma mais discreta, sabe? Apesar de chique, elegante, ficou um look divertido, por conta do cabelo também, da composição, um look que eu fiz, né? Mas nada te impede de usar com um penteado mais elaborado, mais chique, pra ocasiões mais especiais, né? Enfim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha servido de inspiração pra vocês se divertirem também aí um pouco com maquiagens coloridas. E se você gostou, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Vai lá me seguir no Instagram, que é o arroba Bess Ribeiro. E um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.